Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês mais uma reação, dessa vez é do último episódio da última temporada de The Vampire Diaries The Vampire Diaries é uma série que, assim, eu nunca fiz reação de The Vampire Diaries, eu falo de The Walking Dead Mas é uma série que eu já assisto há muitos e muitos e muitos anos, acho que eu assisti essa segunda temporada E é uma série que eu gosto muito, e como eu já faço reação de The Walking Dead agora, é o último episódio da última temporada, né, vai acabar Então eu resolvi fazer essa reação pra vocês, e eu espero que vocês gostem, vamos lá, a reação de The Vampire Diaries O chibana morreu? Mano, a Bonnie morreu, tipo, real Nem me assusto mais, porque ela, tipo, morre em toda temporada A morte da Bonnie pra mim não é uma novidade Helena! Ah, finalmente! Apesar de que eu não senti falta da Helena, mas... Legal no último episódio, né Nossa, como ela tá diferente Nossa, mano, que peruca é essa? Nossa, mano, que peruca é essa? Dá pra ver direitinho aqui, a peruca Encontro de espíritos Nossa, mano, que peruca foi essa colocada na Helena, velho? Muito feio Ressuscitou Pela milésima vez, a Bonnie nunca morre A Bonnie é imortal, velho Ela morre e volta, morre e volta, morre e volta Essa cidade, sei como as pessoas moram em Mistake Falls ainda A Bonnie morreu, então ela acordou Ah, mano Ah, mano, que foda Vai receber todo mundo Não, 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 não Ah, Catherine Oh, 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 what the fuck Hum, achou Tá dormindo Claro que não ia dar pra ela sair, né Claro que não Nossa, ela fez um babyliss rápido ali, né Gente, esse cabelo tá muito fácil, tá me irritando Ah, mano, para, velho, né Não Puta, se no final da série algum dos dois morrer, vai ser uma merda esse final Para, velho, não Ah, tô chorando Foda, né Ué, porra Mano, será que ele não vai morrer, velho? Caralho Ah, pensei que eu não ia chorar, velho Mano, eles vão ficar aí se essa porra não dar certo Vai morrer todo mundo Caramba Tadinha daquela, mano Coitado, só sofre Mano, ai, mano, que nervoso Ela vai rodar o sino What? Mano A Bano vai morrer Mano O Demon vai morrer, velho Vai, Bano Pelo amor de Deus, Bano Coisa do fogo, minha filha Coisa do fogo Vai Tem o ventilador aqui, eu ainda tô com calor Mano, todas as bruxas, velho Como ela acordou, do nada O Estevão morreu Toei, eu iria derrubar Depois para o tempo É Então o Demon vai? Ele tá bem Ele tá bem Quiet Orio Foda 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 Na noite, eu vi um cara de Damon que eu não conheço há um tempo. O pequeno irmão que eu me olhei. O filho que se enlistou na água civil, por favor do seu pai. O Damon que eu conheço quando eu era um garoto. Eu queria o Damon viver. E eu queria que você tenha uma oportunidade de conhecê-lo. Eu acho que eu nunca jurei tanto com uma série em toda a minha vida. Nem deu uma ideia, gente. Nem nunca. Mano, eu não acredito que o Estevão morreu. Mano, eu não acredito nisso. Eu não tô acreditando que o Estevão morreu. Minha vida tá acabada. Mano, coitada da Caroline. Quando ela achou alguém que ela ama... Ela ama... Ai, velho, que final triste. Vai pra merda. Essa vai ser a reação do choro, né? Não vai ter fala, não vai ter nada. Só choro, 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 choro. Choro é real. Gente, acho que esse foi o episódio de seto que eu mais chorei na minha vida. Que isso? É o... É o co... Ah, é o co... É o co... É o co... É o co... É o co do Tyler. Mano, o Jeremy! Todo mundo voltou para o último episódio. Ah, por isso que eu tava de peruca. O cabelo dela tá curto. Ah, isso aí depois que esse cara veio e morreram... Cada um foi pro céu. Bom, gente, essa foi a reação do choro. A reação da tristeza. Só achou bem, cara. Nessa reação, velho. Bom, gente, esse foi o final de The Vampire Diaries. Esse foi o final da série. Não vai ter mais série. Agora vamos ficar aí com The Originals. Eu... Eu gostei. Mais ou menos, gente. Ah, eu acho que o final de série tem que ser tão grandioso. Eu gostei, assim. Teve um final feliz em termos, né? Porque a Bonnie ficou sem o Enzo. Aquela Live ficou sem o Stefan. Mas... Sei lá. Eu gostei, mas não gostei tanto, não. Achei muito triste. Eu não queria que o Stefan tivesse morrido, cara. E que o final foi... O final foi, tipo, depois que eles ficaram velhos e morreram. Entendi. Mas... Ah, eu gostei mais ou menos, gente. O que vocês acharam? Vocês estão assistindo esse vídeo porque vocês já assistiram o episódio. O que vocês acharam do final? Achei que fechou tudo, mas também deixou a porta aberta. Eu ouvi em algum lugar que podia ter uma série spin-off de The Vampire Diaries. Não sei como, né? Mas... Vai que daqui a alguns anos tem, tipo, o Game of Thrones, né? Tem, tipo, um revival. Mas, gente, foi esse o final de The Vampire Diaries. Gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam desse final. Se vocês gostaram, né? E desculpa a choradeira, gente, mas não deu, tipo... Porra, o Stefan morreu, cara. Não tem como eu não chorar. Tudo bem que ele já morreu algumas vezes, né? Mas nada assim, choro de verdade. Porque isso aqui foi, tipo, uma morte permanente mesmo. Só se a gente tiver, tipo, um revival e eles ressuscitarem o Stefan. Porque não é isso que eles fazem. Morre, morre, volta, morre, volta. Mas foi isso, galera. Foi esse o... Foi essa a reação de The Vampire Diaries. Espero realmente que vocês tenham gostado. Como eu disse, não esquece de deixar a sua opinião aí, tá bom? Sobre o que vocês acharam do episódio. Se gostaram, dá joinha. Escreve no canal. Ative as notificações lá no sininho. E também escreve nas minhas redes sociais que vão estar todos no box de informações. Um beijo. Até a próxima. Tchau!